E aí, gente, hoje eu vou mostrar a vocês como é que fez o meu cabelo, tá? Meu cabelo, ele não tá muito, meu cabelo, meu cabelo não tá muito grande ainda. Ele, eu tô deixando, ele cresceu já faz uns três meses, quase quatro já, e eu finalizo pela forma que deixo meu cabelo definido. Eu acabei de ir do banheiro, eu tô fazendo cronograma capilar, e hoje foi dia de dia de nutrição, né? Então, eu já nutri, bem bonitinho, já tirei, né? Já condicionei, tudo bonitinho, tá aqui úmido, tá certo? E eu acho que a iluminação não tá muito boa, mas eu vou gravar assim mesmo. Bom, eu tô finalizando com esse aqui, da escala, é o meu favorito. Eu comprei o Lama Negra, mas eu não gostei muito dele finalizado assim no meu cabelo. E então, se eu tô usando ele só pra fazer máscara, né? Vocês sabem. Enfim, agora vocês vão ver como é que eu faço. O primeiro bota aqui, né? Minhas amigas mandam botar muito, né? Só que eu tenho pirangas, eu não amo a questão de pirangas. É uma questão de render também, meu cabelo pequeno. Meu creme tá aqui já, tá aqui o meu creme, gente. Mas antes eu coloco um olhinho, um pequeno de coco. Vai dar brilhinho no cabelo. Aí eu passo... Nunca tenho deixado ele tanto tempo assim, grande. Ele tá aqui. O tipo do meu cabelo, ele é 4A, se não me engano. É 4A. Só que tem umas partes aqui atrás que os cartelos não é tão pequeno assim, tão fechado como é mais aqui na frente, tá? É, faz a mezclagem de 3C com 4A. E vamos ver como é que vai ficar quando tiver maior. Enxuca a toalha porque dá agonia o óleo na mão. O negócio vai pegar aqui. Tá escuro, mas tá não. Ai, peraí que vai ser. Vou pegar. Tá vendo? Vou pegando aos poucos e vou espalhando. Não tá vendo? Já tá aqui o espelho, tá com o espelhinho. Eu... Quando eu comecei, eu primeiro comecei assistindo muito canal no YouTube, né? Procurando vídeo de meninos que finalizam o cabelo e tentando procurar saber qual era o tipo do meu cabelo. E depois que eu descobri, eu não achei, tipo, nenhum canal que mostrava, tipo, desde o processo do começo, do crescimento capilar, do cabelo, né? E eu vou fazer o que não é pouco. Mas enfim, eu faço desse jeito. Eu primeiro vou colocando o creme e vou espalhando no cabelo. Mas é que tem o cabelo pequeno, né? Pra quem tem o cabelo pequeno. O certo é botar apenas nos fios e não na raiz. Né? Mas como o cabelo da gente quer é pequeno, então a gente tem que passar o cabelo todo. E vai acabar, assim, pegando na raiz. Mas não tem problema. Tá bom? Aí eu vou primeiro passando. Aí depois eu vou fazer... O jeito que eu faço. E a hora que eu acabo ficando preguiça. Porque quando eu vou finalizar, eu costumo fazer isso por causa do meu cronograma, né? E eu costumo fazer isso mais tarde. Tipo, eu começo de 6h20. Que é a hora que eu vou ter marcado o meu cronograma capilar, né? No aplicativo que vocês... Eu acho que vocês devem conhecer. E isso... Aí eu continuo mesmo com o mesmo horário de 6h20 da noite. Aí eu vou fazendo e acabo terminando lá pra meia-noite. Porque eu acabo deixando mais tempo. A máscara. No dia de hidratação, como de nutrição. Eu acabo deixando mais que 30 minutos. Não sei se isso faz mal, não sei se isso faz bem. No meu bem, isso faz bem. Porque acaba ficando mais tempo. E vai fazer... Dar o resultado melhor. Bom, no meu mostra. O cabelo não tá caindo tanto. No começo tava caindo muito, muito. Fazia assistir. Eu ia vir muito aqui. Eu ficava desesperada. Não sabia que eu ia ficar careca, não. Mas enfim. Eu vou puxando ele daqui pra frente. Eu não gosto dele muito lateral. Porque eu fico uma... Não dei como uma testona. Mas ficou meio que reto. Essa parte aqui do meu cabelo. É uma parte complicada. Muito complicada. E aqui em cima também. No croquinho. Então é por isso que eu... Eu acabo botando mais nessa parte. Aqui na frente não sei se não se pega. E não sei se não se define. Eu vou pegar nesse cantinho aqui. Eu tô muito em dúvida. Se eu faço. Dou um degradê. Na lateral. Né? Ou deixo ele crescer totalmente assim. O cabelo todo. Pra ver como é que vai ficar no final. Né? Eu tô muito confuso ainda. De como é que eu vou querer. Deixar meu cabelo ainda. Eu sei que eu quero deixar ele grande. Eu sei que eu quero ver. Como é que ele é grande. Meu cabelo quando era pequeno. Ele era bem cacheado. Só que era uns cachos mais abertos. Só que depois, né? Obviamente, como todos os pais. Acaba cortando o cabelo. Eu cresci cortando meu cabelo na zero. Depois que eu vim mudar o estilo do meu corte. Passei pra social. Depois eu fiquei mesmo que vamos no social. E no degradê. Até o começo da valentina, né? Eu fiquei com preguiça de cortar. E eu decidi deixar a arte. Deixar crescer. O negócio mesmo é deixar o cabelo branco. Muito mais branco, melhor. Bom, como vocês estão vendo. Eu já vou passando. Puxando pra frente. Eu vou. Vai ficar com um pouco de frizz. Vai ficar com um pouco de frizz desse jeito. Mas depois, quando o creme começar a secar. Fica bem. O resultado é muito melhor. Vou puxando e vou fazendo esse movimento aqui. Os cachos se desenvolvendo. O que eu digo que meu cabelo é que nessa parte aqui. Ele não cacheia muito. Então, pra isso eu tenho que fazer o dedo lixo. Fica muito difícil. Porque é. Não tá muito grande essa parte aqui. Mas de resto. Ele menos cacheia. Mas eu sempre dou uma reforçada com o dedo lixo. Isso torna muito difícil quando meu cabelo é pequeno. E atrás principalmente. Então, atrás de meu cabelo ele fica achando muito fácil. Eu só dou uma circulatrizinha com ele. De resto, ele faz sozinho. Eu nem sei o que eu tô fazendo esse vídeo. Eu não pido nada. Só botei o celular aqui e botei pra gravar. Por nada. Vou dar umas batidinhas. Pra ver se os frizz também senta. Aí fica o excessozinho na mão. E eu tiro com a toalha. E agora chega a hora mais difícil. E difícil e chata. Então, eu espero. A toalha mesmo. Também. Eu botei aqui. Mas acho que não é melhorar muito não. Mas é pra vocês verem aqui. Aqui tá bem branco o cabelo. Deixa eu colocar. Tá branco. Eu vou tirar o excesso. Um pouco. A toalha. Mas eu vou ter que tirar novo. Porque vocês vão ver. Eu vou deixar essa partezinha aqui. É bem picadinha. E no outro lado também. Bom. Agora eu vou pegar a mão. Eu vou ter que desistar. Porque o meu irmão fica fumigando. E agora a gente vai. Dar umas caixinhas. Fazer. Depois eu vou fazer a máquina assim. Eu acho que estão juntos. Eu vou separando também. Eu vou deixar essa parte difícil. E a gente vai ter paciência. A gente vai ter paciência. Acabou falando que o pescoço doendo. Com o meu branco. Minhas colas de ano. Porque eu tô foco. E o branco. Mas eu vou fazer nos lugares onde é mais necessário. E no café também. E eu vou tirando também. Eu vou ser um monte de grudado. Eu vou te soltando. Nem sei se essa palavra de sítio. Minha gente. Que tortura bom. O cabelo pequeno. Pra dormir. Depois você finaliza. É horrível. É horrível. O cabelo acorda achatado. E o bom também disso. É de você colocar muito creme. Você colocar muito creme. O cabelo vai ficar duro. Né? Obviamente. Um aspecto duro. E bem definido. Então. O que mais que você colocar. No day after. Vai ficar definido. Obviamente. Isso aqui é achatadozinho. Mas vai ficar definido. Então você só vai. Usar um borrifador com água. Com creme. E vai só. Puxando assim. É o que eu faço. Gente, não desiste. Porque maravilhoso. A sensação. A velucração. O máximo no começo. Você acaba. Não sei o que é feio. O que. Não sei o que é assim. Esquisito. Eu vou até deixar o meu cabelo acigado. Então. Não sei o que eu faço. Eu sei que eu vou tá lá. É isso coleguinha. Fiz. Terminei. Fiz o dedo lixo. Tudo desse jeito. Muita preguiça. Já tô com sono. E. Não vou deixar vocês. Como é que eu vou ficar. Resultado. Mais bonitinho gente. Bem pequenininho. Bem gente. Bom pessoal. Eu voltei aqui. Eu vou mostrar vocês o resultado. E como eu finalizei ontem. Então eu dormi. E acabou achatando. Mas eu dei uma ajetada hoje. Mas ficou desse jeito. Eu acabei de fazer dedinho no cabelo inteiro. E hoje eu só dou mais de cada dia nos cabelos pequenininhos. Eu acabo fazendo com gel. Com uma escovinha. Enfim minha gente. Façam. Mesmo se aí. Tendo o cabelo. Em fase crescimento. Tá um cabelo grande ainda. Você que decidiu. Agora. Deixar o cabelo crescer. Não desde finalizar o cabelo de vocês. Continuem cuidando o cabelo de vocês. Não se tem que ponderar. Mas continuem cuidando o cabelo de vocês. Finalizem. Que vale a pena. Tá certo? Se o cabelo de vocês. Tem a mesma textura que a minha. Façam o dedo lixo. Que dá um resultado muito bom. E fica assim ó. Lindo. É isso aí minha gente. Beijo pra vocês.